Aí, aí parceiro, eu rimo pra cacete, você com esse cabelo, nem precisa até de um capacete Bagulha diferente, meu parceiro, não se esquece, se você cair de moto, o cabelo amortece Aí, meu irmão, cê tá ligado, tem a chacota, tu que precisa de um capacete, porque a queda agora vai ser perigosa Cê entendeu, mamãe, assim que começa, legal, no freestyle pesado, cê sabe que tu passa mal Você para a queda, Eldinho prioriza, eu sou tipo frente do carro e eu paro sua brisa Aí, meu irmão, só que não, aqui eu acelero, enquanto você é só um, meu mano, eu sou 2.0 Cê entendeu, como é que eu começo amassando, no freestyle pesado, te matar, tá nos meus planos No seu cu cabe uma geladeira e um armário duplex, 2.0, ele é um carro total flex Como é que ele é fraco, no improvisado, é que ele nasceu pra ser palhaço Nunca aqui vai ser soldado, cê entendeu, meu mano, como é que eu faço, meu mano No bang, cê tá na batalha do time Não sou soldado, eu sou sniper e você é a comédia Tô escondido ali no canto, não me diz, é a estratégia Pra você ver, eu sou o cuzão Não tenta com o antigo, é mais de um quilo de pura disposição Você tá de sniper, vê se se finja Que que adianta tá de sniper, se você não é bom de mira Se eu não fizer, como é que eu faço, meu irmão No freestyle pesado, sabe que eu já chego, tinha maçã Finja e mira, não rima, bagulha é diferente, meu parceiro Pancado de cocaína, pra você ver que eu te gasto, faço rima boa Você não tenta com o antigo, vim aqui à toa Finja e minta, não rima, improvisado É pra ver que eu te mato sem usar vocabulário Vem, pra você ver, pra você ter uma bosta No freestyle pesado, pra ganhar, aumenta a tua bosta E no meio da sua cara, você toma um murro Dá certeza pro seu pai, que hoje eu sou o pai dos burros Pra você ver, eu sou o escovo Bagulha é diferente, por favor, para de rimar, irmã dos outros Você é a pai dos burros, eu vou constituir Mandava essa rima merda, não fale, eu nem percebi Bagulha é muito sério, aí meu lote gasto No freestyle pesado, sabe que eu faço uma massa Calma, respira Segundo round, analisem Segundo round, vem Alan, vem Alan, vem Alan Mano, 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 mano Pado Gostou? Isso aqui é um excesso de gostosura Eu sempre, até mesmo Ô, porra Vê se eu comecei com desta ação, nada contra aqui nesse bang Só que tu é fraco, o menor, pega adiante Sabe por que, pega adiante? É que você é muito gasto ação, muito apronto pra batalha de sangue É, MC Elgin contra o MC Cabassos Não ouviu o racionais e as lágrimas do palhaço? Pra você ver, meu parceiro, com paciência Se você não entendeu, eu te mato só com referência Tá certo, você é um palhaço, eu não mindo Só que enquanto você é palhaço de gracinha, eu sou palhaço assassino Você entende o nosso, como é que você é bosta E no freestyle, sabe mano, aumenta essa proposta Aí, procura no YouTube, o palhaço gozo Procura aí, você é bicho com o seu problema de gozo Mas você veio, mano, não entendi por que boleia um pouco Você sabe que Eldinha é pro que muito louco Eu lembrei que você disse que tava de snipe E aí, pega a visão que agora tu suco como quase Sabe por que aqui não é o Kit Kat? Enquanto você tá de snipe, eu pego a cópia em terreno Caralho Caralho Pra você ver na improvisada Manda uma rima sua pelo menos e para de decorada Tá de sacanade, cedo a falar isso pra mim Como é que no freestyle, aqui eu chego assim Sabe por que GTA é de papo reto Eu não sou você, eu faço um freestyle aqui eu sou honesto, como é que chega assim, eu sou o Gokuni da Gombau e você é Minic Kuririn, pra você ver meu mano seu tá meio louco, e o cabelinho até parece um famoso do Merto e Popo, então tá bom, vamos ao jogamento, fala samurai, aí rapaziada, quem gostou mais da rima da MC Aldi, joga a mão pro alto e faz barulho aí, quem gostou mais da rima da GTA, mão pro alto barulho, mão pro alto barulho GTA, mão pro alto barulho Aldi, GTA para a próxima fase